Nós vamos informando para os nossos ouvintes, para a comunidade giroaense. Hoje pela parte da manhã, surgiu já uma conversa sobre uma possível prisão de um empresário giroaense. A reportagem da Rádio Alternativa foi buscar as informações para poder esclarecer para os ouvintes sobre essa possível prisão, essa conversa que anda circulando aqui no município de Giroá. Em contato com a polícia civil, não há então, não se confirma essa conversa que anda circulando aqui pela comunidade giroaense. E precisamos nos atentar, porque hoje em dia o fake news, entre aspas, fake news, está muito famoso. E às vezes uma mentira, tanto que ela se propaga, ela quase que se torna uma verdade. Então nós precisamos ter esse cuidado para repassar as informações. Então não há, não há, para nós esclarecer, para a comunidade giroaense, não aconteceu nenhuma prisão de algum empresário giroaense. Tá bom? Não aconteceu nenhuma prisão. Teve a ação da polícia civil que nós vamos passar na programação do Bom Dia Cidade, tá? A polícia civil continua trabalhando, teve ações, mas não há prisão de um possível empresário, conforme essas informações andaram circulando entre a comunidade. Até porque, pela parte da manhã, logo que nós chegamos na rádio, pela parte da manhã, o pessoal já ligando. Márcio, qual foi o empresário que foi preso ontem em Giroá? Então não foi nenhuma nem duas ligações, foram várias ligações, foram ligações também pelo celular, inclusive informações já circulando por municípios vizinhos. Teve um lá de Santo Ângelo que me ligou, perguntando sobre qual empresário havia sido preso em Giroá. Nós ficamos surpresos, até porque não sabíamos de informação nenhuma, entramos em contato com a polícia civil e não há. Então, só para deixar bem claro para a comunidade giroaense, não há prisão, não há prisão de nenhum empresário que aconteceu ontem em Giroá, tá bom? Só para deixar bem claro. Até porque, se algumas pessoas estavam com dúvida, mas quem foi, onde foi, onde é que não foi, às vezes as pessoas começam a disseminar informações, e essa informação, então, não é verídica, tá bom? Só para nós esclarecer para a comunidade giroaense, se por acaso você ficou sabendo de algo, essa informação, então, não é verídica, não tem prisão de empresário aqui no município de Giroá, ocorrido ontem. Mas fique ligado que nós vamos passar mais informações na área de segurança pública, a ação da polícia civil aqui do município de Giroá, tá bom? Então, só para esclarecer, nós iniciamos o nosso Bom Dia Cidade de hoje, esta informação para o povo giroaense.